O Saber Direito desta semana é sobre direito empresarial. O curso apresenta aspectos da dissolução de sociedade, pedido de falência, desconsideração da personalidade jurídica, ineficácia na falência e ainda cobrança de títulos de crédito. As aulas são com a professora de Direito Empresarial, Elinete Vido. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. E nós estamos aqui tratando em vários encontros a respeito do direito empresarial aplicado. Enfim, alguns problemas que acontecem no dia a dia do direito empresarial e trazendo para você como resolvê-los. Na nossa aula anterior, nós falamos a respeito da dissolução de sociedades. Lembra aqueles problemas societários? Pois então, problemas como morte, como desejo de saída de um sócio, como expulsão de um sócio. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o pedido de falência. Nós vamos contar para você como é que a falência acontece e quais são os detalhes que são necessários para que esse procedimento ocorra. Vamos te contar quem é esse devedor, qual o motivo para que alguém peça a falência e o que os credores podem fazer. Se eles têm que entrar todos no mesmo momento, se existe algum momento oportuno, quem é que recebe primeiro, será que é pela ordem de chegada? Pois então, tudo isso nessa nossa aula de hoje. E a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a origem da falência. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito da quebra ou a respeito de uma empresa que quebrou. Esse tema apareceu já na sua cabeça, já na sua memória em algum momento? Pois então, quando nós falávamos no passado, quando não havia um procedimento, não haviam regras jurídicas, quando um credor não recebia, o que ele fazia para poder mostrar que aquele devedor era um mal pagador, que ele não tinha pagado a sua dívida? Ele ia até a banca, e era uma banca mesmo, pensa numa feira, como as feiras locais que nós temos hoje. Então, a banca, onde aquela atividade acontecia, e aquele credor, ele quebrava a banca. É, o ato de quebrar em público, queria dizer que aquele sujeito era um mal pagador. Então, é dessa ideia da quebra que veio o nome da falência. Veja, até 1850, que era o código que ficou em vigor até a década de 40, 1940, a gente tinha ainda o termo quebra, como o instituto para tratar de falência. É só depois que a gente foi tendo legislações, e a legislação atual, é a Lei 11.101 de 2005, que trata a respeito da falência. A primeira questão importante é quem pode sofrer falência. Então, o credor, quando tem uma dívida pendente, ele se pergunta, será que eu posso ou não pedir a falência? Então, a primeira coisa, quem pode sofrer a falência é quem exerce atividade empresarial. E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou descobrir isso? Olha só, quando a gente fala de atividade empresarial, no nosso ordenamento existem três espécies. Existe o empresário individual, aquele sujeito que é dono sozinho do seu negócio. Existe a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. E existem as sociedades empresárias. Então, o que é importante para começo de conversa, você pensar em alguém que pode falir, é se perguntar se esse alguém, ele exerce atividade empresarial. Regular ou irregular, hein? Não importa se essa pessoa teve registro na junta. Porque, veja, mesmo o empresário irregular, ele vai se submeter à legislação de falência. Então, esse é o critério importante. Daí, eu aproveito para te lembrar que profissional intelectual, normalmente não é empresário e também não é empresa. Nem as cooperativas, nem a sociedade simples. A sociedade de advogados, por exemplo, é uma sociedade simples. Então, não pode falir. Veja, o artigo que conta para a gente quem é que vai sofrer falência, é o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Então, precisa ser empresário, precisa exercer atividade empresarial. Então, tá bom, apesar dessa regra, o legislador quis tirar alguns empresários de sofrer falência, do risco da falência. São excluídos da falência as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Veja, nesses dois casos, não importa se a atividade é pública ou privada, não importa. É empresa pública? É sociedade de economia mista? Não cabe falência. Nenhum credor pode pedir falência. Agora, existe uma outra exclusão que eu vou chamar de parcial. Por quê? A ideia do legislador não é proibir a falência, mas é evitar ao máximo que ela aconteça. É o que acontece especialmente com instituição financeira, com operadoras de plano de saúde, com seguradoras. O que o legislador percebeu é que se essas empresas quebrarem, mesmo falirem, os maiores prejudicados, o grupo de credores que provavelmente não vai receber nada, que está na base da classificação dos créditos, são correntistas, assegurados. Então, veja, é um problema social. Então, o legislador quer evitar a falência, não proibir, evitar. É por isso que são as leis especiais que regulam a falência dessas empresas. No caso de banco, por exemplo, quando ele sofre prejuízos reiterados, quando ele, de fato, não paga dívidas, tem títulos protestados, quem vai analisar qual é a melhor saída é o Banco Central. E o Banco Central, diante de uma situação como essa, pode determinar a intervenção. Veja, fora do judiciário, intervenção. Na intervenção de uma instituição financeira, na hora, as agências são fechadas. Então, veja, eu e você, que temos conta corrente naquele banco, a gente não consegue movimentar o nosso dinheiro de forma alguma. Essa intervenção, ela dura seis meses. O que o Banco Central faz? Ele coloca um grupo de interventores, é chamado de comitê interventor, e o objetivo desse comitê é levantar dados, o ativo, o passivo, quer dizer, qual é a situação daquele banco. Ao final dessa intervenção, é produzido um relatório. Nesse relatório, parte inicial, números, e a parte final, o comitê interventor, ele vai sugerir qual é a melhor saída. É o Banco Central que vai decidir, e uma das saídas possíveis é a liquidação extrajudicial, a outra saída possível é a falência. Liquidação extrajudicial de banco é o que vai acontecer quando houver um critério objetivo. O ativo, bens, dinheiro, direitos, eles são 50% maiores do que os créditos quirografários. Para você entender, credor quirografário é aquele que tem um contrato, que tem um documento, mas ele não tem nenhuma vantagem especial. No caso de banco, são os correntistas, são aqueles que têm os seus investimentos, como eu e você temos, ou podemos ter. Então, olha, se for possível pagar 50%, 50% quer dizer, eu, Bete, vou receber metade, você vai receber metade. Então, na liquidação extrajudicial, que não é bom, na liquidação extrajudicial, a gente perde metade do nosso dinheiro investido, essa é a ideia. Mas, se nem isso for possível, aí vai ser falência, e vai ser falência como nós vamos explicar aqui. Então, veja, o legislador, ele não está proibindo a falência, ele só está tentando, com outros procedimentos, afastar a falência, com a intervenção, a liquidação extrajudicial. Mas, se não for possível, instituição financeira, assim como seguradora, pode falir. Lembra que quem não pode é quem não exerce atividade empresarial, é a empresa pública, é a sociedade de economia mista. Está claro? E aí, a gente vai se perguntar, tá bom, eu já sei se essa pessoa pode ou não falir, mas eu quero saber se eu tenho motivo para pedir a falência. Será que qualquer dívida não paga, qualquer boleto vencido é motivo para falência? Vamos lá ver. O artigo 94 da lei de falência, ele traz três motivos. A lei de falência é a lei 11.101 de 2005. Três motivos. E eles são motivos independentes. Então, se você tiver qualquer um desses motivos, você já pode pedir a falência de uma empresa. O primeiro motivo, é o que está no inciso primeiro do artigo 94. É você ter títulos executivos, tudo bem esse termo? Título executivo, gente, pode ser um título de crédito, cheque duplicata, nota promissória, mas pode ser um título executivo judicial, pode ser uma sentença, tá bom? Tá bom. Títulos executivos, agora atenção, esses títulos executivos têm que respeitar simultaneamente dois requisitos. Eles precisam estar protestados, protesto, é, protesto no cartório de protesto de títulos e documentos, protestados e o valor desses títulos tem que ser acima de 40 salários mínimos. Títulos executivos, marcou? Então, olha só, para pedir a falência de acordo com o 94, inciso primeiro, você precisa ter títulos executivos, olha, pode ser mais do que um. Agora, a soma desses títulos, e veja, a soma desses títulos pode até precisar de vários credores. Por isso que é possível pedir a falência num lites consórcio ativo, tudo bem? Esse termo são vários credores juntos que vão juntar os seus títulos, o cheque de um, a duplicata de outro, a sentença de outro. É possível juntar toda essa gente para compor o valor mínimo de a 40 salários mínimos, veja, precisa ser maior do que essa quantia, e esses títulos, todos eles, protestados. Então, esta é a primeira hipótese, tá certo? É a primeira hipótese. A segunda hipótese, então veja, se eu não tenho o primeiro requisito, posso tentar o segundo? Posso. O primeiro é o mais importante, é o mais usado. A segunda forma de pedir falência é pelo 94, inciso segundo. 94, inciso segundo, ele fala de uma execução em andamento, tudo bem? Execução em andamento. E nessa execução em andamento, se percebe que o devedor foi citado regularmente, mas diante da citação, ele não faz nada. Como assim não faz nada? Ele não paga, ele não deposita em juízo, ele não nomeia bens a penhora. Entendeu o que quer dizer ele não faz nada? É a tripla omissão. Não paga, não deposita e não nomeia bens a penhora. Aí o credor, com uma certidão que prove essa omissão, pode pedir a falência. Cuidado, gente, não é porque eu te disse que é um segundo motivo, que eu estou falando que eles são complementares, porque não são. Então, veja, nesse segundo motivo não tem valor mínimo, não tem a necessidade do protesto prévio, entendeu? Então, veja que nesta situação eu precisei de uma execução em andamento, não importa o valor, porque o motivo agora é o desrespeito à ordem judicial. Está claro? Beleza. E o terceiro motivo? Esse é mais frágil, porque eu vou chamar aqui a título exemplificativo, é um termo usado pela doutrina, como atos de falência. No terceiro inciso do 94, nós temos atitudes suspeitas. Então, não é certo que a empresa está falindo, mas é possível. Por exemplo, uma empresa que fecha suas portas e não avisa a ninguém, ela pode estar quebrando? Pode. Pode, pode, veja, não é certo que ela está quebrando. É claro que se ela fecha as portas e além disso tem título vencido, quer dizer, se eu tiver outras provas que provem essa intenção de não pagar suas obrigações, é possível a decretação da falência. Por exemplo, uma empresa que de um dia para o outro deixa de ter o seu estoque. Gente, é possível que ela tenha vendido tudo, mas é possível que ela esteja quebrando? É. Se eu tiver outras provas que demonstrem essa intenção de não fazer o pagamento, pronto. Aí a gente tem uma possibilidade. Então, veja, são três causas possíveis para o pedido de falência. E aí tem um problema que a gente vai ter que resolver. Se eu não me engano, tem uma questão de um aluno que aborda um entendimento bem comum dos nossos tribunais, mas é um entendimento que agora já foi resolvido. Vamos para a nossa primeira pergunta? Eu gostaria de saber se é necessário provar a insolvência econômica para o pedido de falência. Olha só o que a Clara trouxe para a gente como dúvida. Essa era uma dúvida que existia até o ano passado. Você acredita a discussão a respeito disso? Se eu preciso provar insolvência econômica, tá? Mas o que é isso? Será que para entrar com o pedido de falência, eu preciso provar que aquela empresa tem mais dívidas do que ela tem dinheiro? Veja só, se isso fosse necessário, eu como credora só teria certeza disso se eu tivesse acesso aos informes de imposto de renda, aos livros do meu devedor. Mas eu não tenho acesso a isso. E enquanto essa dúvida ficava no ar, olha só o que acontecia. Algumas falências que não eram decretadas, veja, o credor pediu com base no 94, mas entre o pedido e a decisão judicial, o devedor pagou. Esse devedor que pagou, é claro que não teve sua falência decretada, mas o que ele fazia? Ele pedia a litigância de má-fé. Ele pedia que o juiz não só não concedesse a falência, mas condenasse o autor da ação que pediu a falência de forma indevida, afinal, ele não estava insolvente. Veja, insolvência é diferente de impontual. Impontual é eu não pagar a dívida na data, insolvência não. Essa história é do ativo ser menor do que o meu passivo. Então, veja, esta ideia foi afastada pelo STJ. O STJ se posicionou dizendo que não é necessário provar insolvência. O que eu preciso é de uma das hipóteses do artigo 94, uma delas. Então, se uma delas, seja o inciso primeiro, títulos executivos, protestados, valor acima de 40 salários mínimos, perfeito. Inciso segundo, uma ação de execução em andamento e aí o devedor foi citado, não paga, não deposita, não nomeia bens a penhora, perfeito. E a terceira situação que era uma atitude suspeita. Então, não é necessário, e eu diria mais, não é nem possível que o credor prove insolvência. É possível que a falência não seja decretada? É, porque o devedor tinha o dinheiro e vai lá e paga o título. Mas isso não quer dizer que houve má fé, porque o motivo legal estava presente. Uma das situações do 94 estavam presentes. Então, não dá para falar de litigância de má fé. Uma outra questão importante, que também durante muito tempo envolvia este pedido de falência, é questionando se eu precisaria tentar de todos os meios receber do meu devedor. A respeito disso, nós temos uma questão. E aí a gente vai esclarecer como é que os tribunais se posicionam. Vamos usar essa questão? É obrigatório tentar executar o devedor antes de pedir a falência? Olha só a pergunta da Orlânia. Será que eu precisei executar, cobrar o meu devedor antes de ingressar com pedido de falência? Algumas vezes nos tribunais se achava que se você não tentasse por todos os meios cobrar, você não podia usar um meio mais oneroso como a falência. Mas gente, esse não é o posicionamento atual. Se você tiver um dos motivos previstos na lei, no artigo 94, não precisou de nenhuma execução prévia. Então, atenção. A primeira coisa que nós vimos é, o seu devedor, ele pode falir? Pode, pode falir porque ele é alguém que a lei permite a falência. Tá bom? Bom, segunda questão, existe um motivo para falir? Então, não vou me preocupar com execução prévia, não vou me preocupar em provar a insolvência. Existe um motivo? Se o motivo está na lei, eu posso pedir a falência. E a pergunta é, uma vez que eu vá ingressar com o pedido de falência, qual é o juízo competente? Onde que eu entro com essa ação? O artigo 3º da lei 11.101 de 2005, vai nos contar qual é a competência. O juízo competente, anote aí, é o do principal estabelecimento do devedor. Qual é a dica? Não é necessariamente a sede, porque às vezes algumas empresas colocam a sede distante de onde os negócios são realizados para dificultar as cobranças. Então, quando nós olhamos na prática, em concursos, enfim, em provas, atenção, é o principal estabelecimento sob o ponto de vista econômico. É o local onde os negócios são contratados, é o local onde acontece de fato a gestão, a administração daquela empresa. E o próprio artigo 3º diz o seguinte, e se for uma empresa estrangeira, uma empresa com sede em outro país? Aí ele diz o seguinte, olha, é numa das filiais, claro, se for, tiverem várias filiais no Brasil, é a principal filial que esteja aqui no Brasil. Então, a competência continua a ser brasileira. Então, veja só, que nós vimos o lugar onde eu entro, o motivo exigido para eu pedir a falência, quem sofre a falência, e agora nós vamos conversar sobre quem pode entrar com a falência. Nossa, mas tem requisitos também para alguém que entre a falência? Sim, olha só, normalmente quem pede a falência é o credor, e isso aparece no artigo 97 da lei de falência. 97 da lei 11.101 de 2005. Esses artigos que nós citamos ao longo do nosso encontro, você precisa estudar, porque vai te dar a clareza do que nós estamos conversando. Então, no artigo 97, a primeira informação que você encontra é que o credor pode pedir a falência. Mas cuidado, será que o devedor também pode pedir a sua falência? Pode. Na nossa legislação, foi mantida a figura da autofalência. O devedor que pede a sua falência, que percebe, olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pedir a recuperação de empresas, e eu tenho que resolver essa questão. Os credores estão toda hora me procurando, então eu posso pedir a minha falência? Pode. Isso é possível. Agora, esse credor que pede a falência é a forma mais comum da gente encontrar. Tem que ter algum aspecto preferencial para esse credor? Existe alguma exigência para ele? Nós temos aqui uma pergunta a respeito desse credor. Vamos a ela. Só quem exerce atividade empresarial pode pedir a falência do devedor? Olha só, a dúvida da Larissa. Ela quer saber, olha, quem exerce atividade empresarial é só quem pode pedir a falência do seu devedor? Gente, exercer atividade empresarial é uma exigência para quem sofre falência, mas não para quem pede a falência. No artigo 97 da lei de falência, ao afirmar que o credor pode pedir a falência, tanto o credor que exerce atividade empresarial, como quem exerce uma atividade não empresarial, pode sim ser autor de um pedido de falência. Só que tem uma pegadinha. Se você, credor, exercer atividade empresarial, diz o legislador, a sua atividade tem que estar regularmente registrada. Lembra que nós falamos que para sofrer falência, não era necessário ter uma atividade regular? Que o que importava era o exercício da atividade empresarial? Lembra disso? Pois, para pedir a falência, o legislador é mais rigoroso. Ele diz, olha, se você exercer atividade empresarial, tem que provar. Como é que eu provo que eu tenho uma atividade regular? Certidão na junta comercial. Então, é a certidão na junta comercial que vai demonstrar que eu posso pedir a falência, que eu tenho condições de pedir a falência, porque eu exerço uma atividade empresarial regular. Mas se não for empresarial, tudo bem. Então, cooperativa pode pedir falência? Pode. O profissional intelectual pode pedir a falência? Sem nenhum problema, tá bom? Então, é só uma exigência a mais para quem tem uma atividade empresarial. Então, nessa petição inicial, pensa num pedido de falência, eu já sei onde que eu entro, eu já sei quem é o autor, quem é o réu e já sei qual é o motivo. E, claro, vou precisar produzir essas provas. Tá certo. Mas, quando o juiz recebe, se não for o caso de indeferir, de mandar emendar, ele vai mandar que o devedor seja citado. E esse devedor, ao ser citado, ele tem dez dias, dez dias para se manifestar. Veja que esse procedimento de falência é, portanto, um procedimento especial, assim como da aula passada. Lembra da dissolução de sociedades? É um procedimento especial. Pois então, nesse procedimento especial, o devedor, ao ser citado, ele tem dez dias para poder se manifestar. O que ele pode fazer nesses dez dias? Bom, ele pode contestar, não é isso que se faz ao ser citado? Pode contestar. Ele pode pedir a recuperação de empresas. É, gente, ele pode fazer com que essa falência, esse pedido de falência, se converta numa recuperação, porque, afinal, a falência ainda não foi decretada. Essa é a última chance dele pedir recuperação. E ele também pode fazer o depósito elisivo. Opa, o que quer dizer isso? Depósito elisivo, elidir a falência, quer dizer pagar a falência. Pagar. Veja, não é dar garantia, é pagar. E pagar o valor do título, mais honorários, mais custas. Então, eu tenho, como devedor, essas três ferramentas. Posso fazer as três? Posso fazer uma delas? Enfim, eu sou livre para escolher quais medidas que eu vou usar. Posso só contestar, contestar e elidir, contestar e pedir a recuperação. Perfeito. E uma vez que eu tome essas medidas, aí então vão os autos para a decisão judicial. Se o juiz decretar a falência, então a casa caiu, falência vai ser decretada. Nesta sentença que ele decreta a falência, ele vai nomear o administrador judicial, que é quem vai auxiliar o juiz em toda a gestão dessa massa. O administrador é quem vai vender os bens, é quem vai fazer o quadro de credores, que é como os credores vão ser classificados, em que lugar que eles vão ficar. Então, isso é atribuição do administrador. E aqui, na sentença, o juiz vai fixar um instituto chamado termo legal. O que é isso? Termo legal é um período de, no máximo, 90 dias. O juiz vai dizer se é 10, 20, 30, no máximo, 90 dias, que é contado retroativamente do primeiro protesto ou do pedido. Vou repetir. Termo legal, fixado pelo juiz na sentença que decreta a falência, é um período de, no máximo, 90 dias. Como é que eu conto? Retroativamente, para trás. Do primeiro protesto, então veja, não é contado da sentença, eu vou procurar lá no passado o primeiro protesto. Se não teve protesto, porque o motivo da falência não foi aquela do artigo 94, inciso 1º, eu vou usar o pedido, 90 dias para trás do pedido. Esse termo legal vai ser muito importante lá na frente para investigar atos praticados pelo falido. Nós vamos falar sobre isso num outro encontro nosso, mas entendeu que é termo legal? É esse período de tempo. E na sentença, o juiz vai dar uma obrigação ao falido, que ele apresente em 5 dias a relação dos seus credores, valor, vencimento, seus funcionários, enfim, ele vai juntar esse documento. Então veja o que aconteceu até esse momento. Eu tenho o credor ou os credores que pediram a falência e eu tenho uma relação apresentada pelo falido. Essa relação, ela vai ser publicada. E se eu, Beth, já estou na relação, então aparece lá, Elizabeth Vido, o valor do meu crédito está tudo certinho, eu não preciso fazer nada, pronto, está resolvido. Agora, se eu, Beth, não estou na relação apresentada pelo falido, ou estou, mas tem algo de errado, eu vou ter que fazer alguma coisa. Do momento que foi publicada esta relação, eu tenho 15 dias para fazer a minha habilitação ou divergência. Veja, eu, credora, que não estou na lista, faço habilitação, quer dizer, eu quero entrar. Mas se eu estou na lista, mas tem algo errado, eu apresento a minha divergência. Atenção que a habilitação e a divergência, ela não está, não está prevista para ser apresentada ao juiz. Você fala, ué, e eu vou apresentar isso para quem? Para o administrador judicial. É isso que consta do artigo 7º da lei 11.101 de 2005. Então, você apresenta nesse prazo de 15 dias, uma habilitação ou divergência ao administrador judicial. Percebeu que o prazo é curto? É, olha, decretou a falência, juiz mandou publicar esse edital, 15 dias para que eu me habilite. Está certo? A partir dessas habilitações e também daquela relação que o falido fez, o administrador judicial vai fazer o quadro de credores. Ele vai dizer, quem recebe em primeiro, quem recebe em segundo, é isso o quadro de credores. O primeiro lugar que vai receber, o primeiro lugar, o lugar mais vantajoso, nem estará no quadro de credores. O lugar mais vantajoso é ocupado pelos credores extra-concursais. Extra-concursais. Eles estão no artigo 84 da lei 11.101 de 2005. Um credor, ele vai ser extra-concursal quando a origem do crédito ocorrer, depois da decretação da falência. Então, são as pessoas contratadas pelo administrador judicial, são os honorários do administrador judicial, são os tributos surgidos depois da decretação, esses são os extra-concursais. Os que estarão no quadro de credores são os concursais e eles estão ordenados no artigo 83. Cada inciso é uma categoria. Então, estão lá nos concursais, o primeiro lugar, crédito trabalhista e acidente de trabalho. Cuidado que crédito trabalhista tem um limite de valor, até 150 salários mínimos por trabalhador. Como é que é isso? O credor trabalhista, ou ele está naquela relação apresentada pelo falido, ou ele precisou se habilitar no valor integral do seu crédito. Por exemplo, 300 salários mínimos. É aquele valor que o juiz do trabalho fixou. Tá bom. Só que no momento que ele habilita, o administrador judicial vai desmembrar esse valor. Até 150, fica como crédito trabalhista e o valor acima dessa quantia vai lá quase para o final da fila, junto com o crédito quirografário. Esse limite de até 150 salários mínimos é só para crédito trabalhista. Acidente de trabalho não tem essa limitação. Tá bom? Então, primeira categoria, crédito trabalhista, acidente de trabalho. Segunda categoria legal, crédito com garantia real. Lembra o que é crédito com garantia real? Hipoteca, penhor. Pois então, nessa segunda categoria, será crédito com garantia real até o limite do bem dado em garantia. Como assim? Imagina que eu peguei emprestado 200 mil e eu dei como garantia a hipoteca de um imóvel de 120 mil. Veja, o imóvel de 120 mil é que é garantia real, não é o valor da dívida total, é o valor respaldado pelo bem. Tudo bem? Então, primeira categoria, trabalhista e acidente de trabalho. Segunda categoria, garantia real. Terceira categoria é o crédito tributário. E o crédito tributário, veja, não importa se a execução fiscal já foi ingressada ou não, crédito tributário fica lá no terceiro lugar. E só para ficar claro na sua mente, a gente depois vai vir todos os demais credores e eu vou para o antepenúltimo, para o crédito quirografário. Quem que é crédito quirografário são aqueles credores que não tem nenhuma vantagem legal. Então, é aquele credor que tem um papel, que tem um contrato, por exemplo, os fornecedores, por exemplo, os credores de título de crédito, são créditos quirografários. Mas o importante aqui é lembrar que junto com o crédito quirografário está aquele saldo do crédito trabalhista, lembra? Aquele valor acima de 150 salários mínimos e também o valor que está acima do bem dado como garantia, lembra? É crédito quirografário. Aqui tem uma pegadinha, se o crédito trabalhista foi cedido a terceiro, como assim? A pessoa vendeu o crédito trabalhista dela? O crédito trabalhista passa a ser quirografário. Então, veja, aqui no quirografário estão a maioria dos contratos, saldo daquele crédito trabalhista, saldo da garantia real, crédito trabalhista cedido a terceiro. Tem mais alguém depois do quirografário? Tem sim. As multas, todas as multas, tributária, contratual, penal, e aí vem o último da fila. Pobrezinho que nunca recebe. Crédito subordinado. Quem que é essa gente? Prolabore de sócio. Quem que está aí também? Honorários de diretor e administrador. Então, viu como que é a ordem ou a classificação dos créditos que é feita pelo administrador? Primeiro lugar, trabalhista e acidente de trabalho. Segundo, garantia real. Terceiro, tributário. Vem os demais créditos, aí quirografário, multas e subordinado. Um detalhe que você precisa se ater é que pode ser que eu não tenha habilitado o meu crédito naquele prazo pequeno de 15 dias da publicação daquela relação. E aí, não posso mais entrar na falência? Posso sim. Até porque eu posso não ter podido entrar. Não é uma displicência. Eu não podia entrar naquele momento. Imagina, por exemplo, uma reclamação trabalhista em andamento. Eu ainda não tenho crédito trabalhista. Uma ação de cobrança em andamento. Eu ainda não tenho crédito. Então, depois daquele prazo de 15 dias do edital, o credor pode entrar, mas veja como faz sentido. Só que agora ele faz uma habilitação retardatária. É quem entra atrasado. Pode entrar, mas a habilitação retardatária, ela é feita ao juiz. Vai precisar de um contraditório. Entendeu até aqui? Então, veja só. Quando a pessoa entra com pedido de falência, ela primeiro tem que saber se ela tem legitimidade. Como é que você sabe que tem legitimidade ativa na falência? Você vai olhar no artigo 97. Precisa ser um credor ou o próprio devedor. O credor, para pedir a falência, ele pode ou não exercer atividade empresarial. Se exercer atividade empresarial, tem que ter uma atividade regular. Agora, está claro? Tudo isso no 97. Tá bom, eu posso pedir a falência. O que mais que eu tenho que verificar? Será que eu tenho motivo para pedir a falência? O motivo não é provar a insolvência, não é tentar executar antes o devedor. Não, não, o motivo é uma das hipóteses do artigo 94. Então, ou é porque eu tenho títulos executivos, judiciais, extrajudiciais, protestados com valor acima de 40 salários mínimos. Lembra disso? Primeira hipótese. Segunda, eu tenho uma execução em andamento e houve a tripla omissão. Lembra o que é isso? Tripla omissão. O devedor, o executado, não pagou. O executado não nomeou bens à penhora e não depositou em juízo. Eu junto uma certidão e eu tenho aí a demonstração de um pedido de falência com base no inciso segundo. O terceiro e último motivo são os atos de falência, as atitudes suspeitas. Então, veja, se tiver uma dessas hipóteses do 94, eu posso pedir a falência. Só isso? Eu tenho que pensar em quem é o autor e o motivo? Não. Eu quero saber quem pode sofrer falência. Pois então, o réu, quem tem legitimidade passiva, é só quem exerce atividade empresarial. Quem exerce uma atividade não empresarial vai sofrer a insolvência civil. É regulado pelo CPC, não é falência. Então, falência é para quem exerce atividade empresarial. E lembra quem é que exerce? Pode ser o empresário individual, pode ser a EIRELI, olha só, EIRELI foi criada em 2012, EIRELI pode ser a sociedade empresária. Pode ser regular ou irregular, não tinha problema. E aí, eu também aproveitei para te lembrar o quê? Que algumas pessoas ficavam de fora da falência. Lembra quem que era? Era a sociedade de economia mista e a empresa pública. Essas nunca vão sofrer falência. Agora, cuidado, e o que acontece com o banco? Seguradora, operadora de previdência privada, lembra a ideia do legislador? É de evitar a falência. Ou seja, na verdade, o órgão fiscalizador, para a instituição financeira, Banco Central, para a operadora de plano de saúde, Agência Nacional de Saúde, para a seguradora, SUSEP. Então, o órgão fiscalizador é que vai verificar se houve um motivo, por exemplo, títulos protestados, prejuízos, se houve um motivo, e diante desse motivo, o procedimento possível é a intervenção. Na intervenção, lembra, fora do judiciário, o importante é o levantamento de dados, o levantamento do ativo, do passivo, é isso que vai acontecer. E aí, a partir desse levantamento, é produzido um relatório e o órgão fiscalizador pode optar ou pela liquidação extrajudicial ou pela falência. Se for a falência, é essa falência que nós estamos conversando no nosso encontro de hoje. E veja que quando eu peço a falência, outro assunto que nós vimos no nosso encontro de hoje, eu já sei qual é o juízo competente, que é o do principal estabelecimento do devedor. Principal estabelecimento sob o ponto de vista econômico. Atenção, nós vimos que a entrada desse credor, ou aconteceu na inicial, não é? Quando ele pede a falência, mas existe uma outra oportunidade. Qual é a outra oportunidade? É depois da decretação. Quando o juiz publica a relação dos credores, aí é que eu posso fazer a minha habilitação ou a minha divergência. Qual que era o prazo mesmo para eu fazer isso? Quinze dias, a partir da publicação dessa relação dos credores. Mas essa é a última chance de eu entrar na falência? Não, ainda tem uma terceira e última chance, que é o quê? A habilitação retardatária. Toda habilitação feita fora desse prazo de quinze dias da publicação do edital, ela é retardatária. Ela está prevista no artigo 10 da lei de falência. Eu vou pedir a minha entrada, provar o meu crédito, e gente, isso é possível a qualquer momento. É claro que quanto mais tempo eu demoro para entrar, o risco de que os bens já tenham sido vendidos, o dinheiro já tenha sido distribuído é maior. Mas é possível a entrada atrasada, não tem problema algum. Tá certo? A outra figura que nós conversamos no nosso encontro é a figura do administrador judicial. Lembra em que momento que o juiz nomeava esta figura? Lá na sentença que decretava a falência. Era no mesmo ato que o juiz fixava o termo legal, lembro que era isso, aquele período de 90 dias antes do primeiro protesto ou 90 dias antes do pedido. O que o juiz vai se manifestar na sentença é a duração do termo legal, se é 10, 20, 30 ou 90 dias. E esse termo legal, muito importante para que depois a gente saiba se foi feito algum ato de forma fraudulenta, de forma indevida. Isso vai ser verificado depois. Esse administrador judicial é ele que vai auxiliar o juiz na gestão dessa massa falida e ele é que faz a organização dos credores. Além daqueles credores que estão no quadro, lembra que nós vimos agora há pouco, trabalhista, acidente de trabalho, e nós vimos que o último era o subordinado? Pois então, além desses credores que são os concursais, que estão no artigo 83, que estão no quadro de credores, gente, é possível que existam outros, esses outros que terão preferência absoluta, receberão antes dos credores concursais, são os que estão no artigo 84. Lembra o nome deles? Créditos extra-concursais. E lembra como é que a gente descobria? Ele é extra-concursal se a origem dele, olha a dica, vier depois da decretação da falência. Depois da decretação, hein? Muita atenção a esse detalhe. Então você tem primeiro sendo pago os extra-concursais e depois aí os concursais, mas assim, olha, tendo dinheiro, paga a primeira categoria, sobrou, paga de baixo, sobrou, paga de baixo. Então quando o dinheiro da falência acaba, eu vou ter uma série de categorias sem receber. Essa é a ideia da falência. Então não é pela, vamos dizer assim, pela ordem de entrada na falência. Você recebe de acordo com a origem do crédito, se é extra ou se é concursal, e de acordo com a natureza. Dependendo a que classe eu pertenço, eu vou ficar num lugar diferente, e aí aumenta as minhas chances ou não para o pedido de falência. É muito importante que desse nosso encontro, você estude todos esses artigos, porque aí você vai ter uma boa ideia de como esse pedido de falência, não só a peça, mas todo esse procedimento acontece. E não se esqueça que o devedor, quando ele é citado lá na falência, ele podia pagar, lembra disso? Era o tal do depósito elisivo, ele podia contestar, e ele podia até mesmo pedir a recuperação. A falência é um instituto que aumentou muito, os pedidos de falência, e certamente é um assunto que você vai enfrentar ao longo da sua graduação, e se você estuda direito empresarial, esse é um tema muito importante, que vai fazer parte do seu dia a dia. Tanto na possibilidade de um credor que pede a falência, ou que pode pedir, vai avaliar se essa é a melhor alternativa ou não, e também por parte do devedor, daquele que recebeu uma citação de um pedido de falência. O que é que ele pode fazer? Ele vai verificar se quem pediu a falência podia pedir mesmo, ele vai verificar se o motivo está correto, e se está provado, não é? Olha, tinha 40 salários mínimos, todos os títulos foram protestados, então tudo isso vai ser verificado. Seja o seu cliente um devedor ou um credor, a falência certamente é um desses institutos, que a partir desse nosso encontro, certamente vai ficar mais clara para você. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje, e nós vamos estudar na próxima aula um assunto complementar. É, porque todos esses temas, eles estão ligados. O nosso tema do próximo encontro vai ser a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, diante de falência, diante de não pagamento de dívidas, algumas vezes nós vamos conseguir atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Veja que eu já estou adiantando que é exceção, que não é a regra. E essa desconsideração, ela pode acontecer até ao longo da falência. Ao longo desse pedido de falência, pode-se descobrir que os requisitos para a desconsideração estão presentes, e que, portanto, a dívida vai ser paga, não só com o patrimônio da empresa, mas também com o patrimônio dos sócios. É assim que nos nossos encontros a gente vai somando conhecimento. Veja, na aula anterior, os problemas societários. Nesse momento, a partir do que é possível para o pedido de falência, quem são os credores que entram, em que lugar que eles ficam, sempre é bom lembrar, lugar que fica vai definir o lugar que recebe, a ordem que recebe e, inclusive, se haverá ou não recebimento. É, dependendo do lugar que você fica, você pode não receber. E claro que ainda vamos estudar, inclusive, o que acontece na falência se descobrirem atos praticados com o objetivo de lesar credores, de esconder bens, de passar bens para terceiro. A desconsideração é uma das ferramentas, mas nós também estudaremos atos que serão declarados ineficazes, atos que serão revogados e tudo isso dentro do procedimento da falência. É um assunto enorme, não é? Veja que num curso de graduação, normalmente, a gente passa um ano estudando todo esse procedimento. Mas agora você sabe, quem pode pedir, quem pode sofrer, qual é o motivo e, principalmente, como que os credores podem entrar nessa falência, em que momento eles entram, como que eles são classificados e como que eles vão receber. Um detalhe que eu acrescento a você é que, infelizmente, tem alguns credores que ficam de fora. Esses credores, por exemplo, de obrigações gratuitas. Esse não tem jeito, não vai participar da falência. Conseguiu anotar? Conseguiu marcar tudo? Então, eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau, tchau.